Milhares de pessoas participaram ontem em Copacabana, na Zona Sul, de uma caminhada em defesa da liberdade religiosa e contra a intolerância. A décima caminhada da liberdade religiosa contou com representantes de várias crenças. De acordo com os organizadores, eram mais de 50 mil pessoas. Muitas crianças vestiram os símbolos de fé, representantes Hare Krishna, evangélicos, umbandistas, candomblesistas, budistas. Nós religiosos que pregamos o ensinamento devemos continuar e fazer com que esse ensinamento possa ser correto e praticado de forma correta. Se isso acontecer, aí os seres humanos vão entrar em paz e em harmonia. Este casal é um exemplo de que o respeito e a valorização das diferenças são ingredientes fundamentais para um casamento que já dura três anos. Ela é o Ikana, de uma religião neopagã ligada a um amor profundo por coisas naturais e selvagens. Ele é umbandista. A caminhada acontece depois de recentes ataques a terreiros no Rio de Janeiro, quando criminosos renderam sacerdotes religiosos e os obrigaram a destruir os símbolos da própria fé. É só um diálogo que eu estou tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Vilma de Oiá lembra que a perseguição à fé afro-brasileira é um problema antigo. Desde a quebra de Xangô em 1912, em Alagoas, em Maceió, pelo Código Penal de 1941, no século XIX, os terreiros eram ligados ao lenocínio. Essa perseguição é antiga. Estes fiéis vieram de Macaé para reforçar um coro de esperança no Rio. Vamos nos unir por um mundo... A fé da gente ninguém tira. A fé está do nosso consciente. Então é o que importa. A fé. A intimidação não vai nos fazer ficar aquado. Vai nos fazer, cada vez mais, ter força para lutar pelos nossos direitos. A resposta de umbandistas e campombelecistas aos últimos ataques a terreiros no Rio de Janeiro foi vestir a praia de Copacabana de Branco. Para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, os crimes são praticados por uma milícia religiosa. Mas a polícia disse que não existem provas para tal afirmação. A instalação de uma delegacia especializada no combate a crimes raciais e de intolerância deve ser antecipada. Acho que está mais do que na hora da gente ter uma delegacia que corresponda e que, de alguma maneira, dê com a velocidade devida a resposta aos crimes de ódio. Isso é crime de ódio, o mundo está cheio deles e a gente não precisa disso no Brasil. Criar um mecanismo no município público que trata do crime de intolerância religiosa e de racismo. É importante que haja instrumentos qualificados para lidar com isso. Não é só briga de vizinhos, isso é de ódio.